Fala meus amigos e companheiros, seja muito bem-vindo ao nosso canal, né Lu? Sim. Mas antes de começar o nosso vídeo, a nossa receita de hoje, gente, vocês que estão assistindo o nosso vídeo e não estão largando aquele joinha, ó, 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 tá vendo isso aqui? Ô gente, larga o joinha para ajudar nós, né Lu? Sim. Então, antes de começar o vídeo, já dê joinha, senão você vai esquecer. Muito prazer, eu sou o Silvio, quem está gravando é a... Lu. E hoje a receita vai ser cabeceira, hein? Vai ser uma mistura gaúcha com nós, paulistas, Lu. Hoje vai ser uma macarronada inteira, misturada com o estilo paulista nosso aqui do interiorzão. E onde vai ser feito? No disco de arado. É lógico. Gente, então, já vamos para a receita, não vamos perder tempo não, já vai se inscrevendo aí, já vai ativando as notificações para vocês não perderem as nossas receitas, que é toda quarta-feira, gente, às 18 horas tem receitinha nova, tudo feito no disco de arado. Lu, já vamos pegar no disco, não vamos perder tempo não, né? Bora lá. Bora lá com nós. Lu, já vamos colocar o nosso discão para ir esquentando. Gente, lembrando, todas as nossas receitas a gente faz no disco de arado, mas se você não tiver, não tem problema, dá para fazer onde você quiser, mas faça aquisição de um disco de arado para vocês verem que diferencial que é, né Lu? Sim. Não, porque é diferente, todos esses ingredientes, onde que vai estar, Lu? Lá no link da descrição. Tudo simples, fácil, gente, baixo custo-benefício, depois no final eu vou falar para quantas pessoas serve essa receita, né Lu? Sim. Uma ótima opção para o seu almoço de domingo, então já vai se ajeitando aí e já vamos fumar-se aos olhos. E queimar o umbigo. Um bico no disco, chega com nós. 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 Se inscreva no canal. 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 Fui. E aí E aí